No vídeo de hoje, vamos abordar um tema crucial e que está em alta no YouTube, a oração em tempos de desafios. Este assunto tem atraído muitos cristãos que buscam conforto e orientação espiritual diante das adversidades. Vamos explorar a importância da oração, como fazê-la de maneira eficaz, e refletir sobre um versículo bíblico que nos inspira a manter a fé mesmo nos momentos mais difíceis. Fique conosco até o final e descubra como a oração pode transformar sua vida. A oração é uma ferramenta poderosa, especialmente quando enfrentamos desafios. Em momentos de crise, buscar a Deus através da oração pode trazer paz e clareza. Segundo o canal Evander Liste e Gabenete, orar durante tribulações nos ajuda a entregar nossos medos e ansiedades ao Senhor, permitindo que Ele trabalhe em nossas vidas, Iniciar o dia com uma oração sincera pode transformar nossa perspectiva e nos dar força para enfrentar as dificuldades. Para que a oração seja eficaz, é fundamental fazê-la com fé e sinceridade. A Bíblia nos ensina que devemos nos aproximar de Deus com um coração humilde e contrito. Felipe Seabra, em seu canal, explora a estrutura de uma oração eficaz, enfatizando que a oração não é apenas um pedido, mas um diálogo contínuo com Deus. Ou exorvo um momento diário para se conectar com Deus, expressando sua gratidão, confessando seus pecados e buscando sua vontade. A oração em família é uma prática que fortalece os laços e crie um ambiente de amor e respeito mútuo. A comunidade Água Viva destaca a importância de reunir a família para orar, especialmente em tempos de dificuldade. Orar juntos pode trazer unidade e compreensão. Além de ser um excelente exemplo para os filhos, o exorvo um tempo diário para orar com sua família e experimente a transformação que a oração pode trazer para o seu lar. Vamos refletir sobre Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Este versículo nos lembra de confiar em Deus e entregar nossas preocupações a Ele. Quando fazemos isso, recebemos uma paz que vai além do entendimento humano. Muitas pessoas têm encontrado força na oração durante tempos difíceis. Compartilhar testemunhos de fé e superação pode ser uma fonte de encorajamento para outros? No YouTube, há vários vídeos de testemunhos que mostram como a oração transformou vidas e situações aparentemente impossíveis. Assista a esses vídeos e inspire-se com histórias reais de fé em ação. Para encerrar, queremos convidar você a praticar a oração diariamente e a compartilhar suas experiências nos comentários. Inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos inspiradores e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas possam ser abençoadas. Vamos juntos fortalecer nossa fé e enfrentar os desafios com a ajuda de Deus. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto